Nós sabemos que Angola é o país dos gatunos. Não vale a pena vagar com voltas. Angola é o país dos gatunos. Se você não rouba, problema seu. Cada um encontra a sua oportunidade, rouba-te a fishman. Esse é o que é o normal. Se tiveres um carrinho, melhor ainda, né? Sempre vou dar para o carrinho, estúpido. Agora, o difícil é perceber quando roubar. E, mesmo você sabendo quando roubar, tu precisas das razões. Ok? Então, eu vou vos dar aqui 10 razões para você roubar. Nós sabemos que Angola é o país dos gatunos. Não vale a pena vagar com voltas. Angola é o país dos gatunos. Se você não rouba, problema seu. Cada um encontra a sua oportunidade, rouba-te a fishman. Esse é o que é o normal. Se tiveres um carrinho, melhor ainda, né? Sempre vou dar para o carrinho, estúpido. Agora, o difícil é perceber quando roubar. E, mesmo você sabendo quando roubar, tu precisas das razões. Ok? Então, eu vou vos dar aqui 10 razões para você roubar. A primeira razão, razão ou ocasião para tu roubares, ou para seres gatuno, a primeira razão é quando a empresa vende, rende, mas não te pagam. Estão a vender? Estão a entrar dinheiro? Não está a entrar salário, mano? Rouba! A segunda razão, a empresa vende, rende, essa piada é um pouco puxada, pessoal. Vou já aproveitar dizer, atenção, é só piada, é piada. Segunda razão, a empresa vende, rende, mas o patrão é gay e como teu homem. Mas é pesada para quem? Desculpa. Não é para ninguém, não é coisa simples. Piada 3. Quando você rouba, quando encontras o chefe a roubar? Ok? Opa, o chefe da secção está a roubar? Tu roubas, né? Tens um álibi. Nas reuniões aí, o chefe a dizer, olha, está desaparecendo dinheiro. Você diz assim, senhora, tem desaparecido. Razão número 4. Tu deves roubar quando o chefe te coloca no esquema. Não é? Quando o chefe te chama e diz, olha, off, off, aqui, é assim. Rouba, mano. Quinta razão, quando você já foi gatuno e te coloca na polícia ou na spa, na área logística. Seis, quando você é nomeado para fazer as compras da festa ou do óbito? Razão número 7. Quando sempre te acusam de roubo, mas você não rouba. estão a me acusar toda hora? Razão para roubar. Oitava razão para roubar. Quando tu trabalhas como empregada doméstica. Ah, não vão me dizer que vocês não sabem que as empregadas domésticas são gatunas. Roubam frango, família. E colocam no saco de lixo quando estão a levar. Por isso é que um dia eu apanhar e minha empregada sair bem paciente da minha vida. Dona Marta está aí aonde? Faz o saco aqui. Ah, não, o saco. Tem lixo assim. Você está a cheirar mal. Eu quero o cheiro. Vamos. Abre. Quando estamos a abrir aquela brincadeira, estou a encontrar a máquina de lavar a família. Ei, juro. Dobrou muito bem aquilo. Fuck. Razão número nove. Quando as pessoas, ou seja, quando a pessoa que te pediu ajuda, não sabe usar o ATM. E nem sequer tem feito isso. Última razão. Quando você é Banco Atlântico ou BIC. Ah, porque procura de manutenção. Stop it.